Você sabia que a cada 10 demandas de trabalho, 7 são da área da administração? O mercado está cheio de oportunidades para os profissionais de administração e o CFA Talentos é uma delas. A plataforma conecta empresas e candidatos a oportunidades do mercado de trabalho voltadas à profissão. Não perca tempo, elabore um bom currículo e divulgue-o no local certo. CFA Talentos, oportunidade de vaga na hora certa. CFA Talentos, oportunidade de vaga na hora certa.